Música Daqui, essa daí eu quero todinha, vai, teirinha na boca Não, quero tudo, eu quero tudo, sua gulosa Daqui, sua gulosa, dá um beijo, dá um beijo Ah, que delícia Tchau, eu não vou embora Só quem precisa e quem permanece na ONG Viver Sabe a importância da ONG na vida de uma criança como ela E na vida da família dessa criança, né? É verdade Qual que é a sensação que você tem quando você entra na ONG? É, eu fico tranquila assim, porque eu sei que eles dão melhor para nossos filhos Sensação de amparo? Com certeza Música 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 De nada, não, quando eu falo, você tem que falar assim, você também é muito bonito, muito lindo Retribui o elogio, nem que seja mentiroso Você também é muito lindo Muito obrigado Eu quero saber de você O significado da ONG Viver É a minha segunda família Porque, assim, no momento que a gente mais precisa É muito acolhedora e eu considero, assim, no meu pensar em minha segunda família Porque, às vezes, eu passo mais tempo lá do que em casa e é minha segunda família Como é que está essa luta? Lá você se sente vitoriosa, esperançosa? Muito Muito A ONG faz a gente se sentir assim, né? Ela faz a gente se sentir melhor, mais contente As pessoas são maravilhosas E é muito importante, nesse momento, você estar contente, estar feliz e estar alegre, né? Verdade Então, que a ONG seja realmente a sua segunda família e um anjo na sua vida Exato Feliz Páscoa Feliz Páscoa Aí, ó, a Joyce Mais uma criança não, né? Porque 14 anos, se eu chamar ela de criança, eu vou tomar uma copada de Guaraná na cara Adolescente Uma jovem adulta, uma pré-adolescente, uma adolescente, uma... Uma futuro que você vai fazer da vida? Eu quero estudar medicina Medicina Futura médica Futura médica, nossa futura médica vai curar muitas e muitas vidas Se Deus quiser Se Deus quiser, e Ele quer A pergunta que eu quero que você responde é muito simples Nesse momento, a hora que você se vê precisando de um amparo, de um ombro O que a ONG viver significa na vida de uma família como a sua hoje? Ah, eles são um pessoal muito bacana e dá muito apoio pra gente Ajuda muito Muito, muito importante Uma festa dessa alegre hoje ajuda muito, né? Ajuda, é bacana Você não vai brincar não? Vai? A hora que você for brincar, você me chama? Vou ficar esperando então, tá? Manda um tchau lá Já vai Já vai agora? Então vambora, pelo amor de Deus, vamos brincar Ajuda, 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 pelo amor de Deus, vamos brincar